Os primeiros casos da variante Ômicron, da linhagem BQ1, foram confirmados pela secretarista do Aldi Saúde, a Flúvia Amorim, que é superintendente de Vigilância em Saúde, vai trazer mais detalhes pra gente a respeito desse assunto. Flúvia, boa tarde. Boa tarde, Luares, boa tarde a todos. Bom, quantos casos dessa variante já foram confirmados em Goiás? Nós tivemos a confirmação de 27 casos, Luares, distribuídos em nove municípios do estado. Essas amostras foram coletadas do dia 10 de novembro pra cá, o que nos leva a crer que a circulação começou ali no final de outubro e começo de novembro, provavelmente. Agora, como tem casos registrados aqui em Goiânia e região metropolitana e também em áreas mais afastadas aqui do estado, cidades do interior? E significa o quê? Que pode ter uma situação ainda mais grave dessa variante circulando aqui em Goiás? Muito provavelmente ela já está distribuída pela grande parte dos municípios do estado. Essa variante, essa sublinhagem, ela tem uma característica de alta transmissibilidade, que favorece essa distribuição mais rápida. Então, muito provavelmente a gente tenha mais municípios já com essa variante circulando. Era algo que a gente já esperava, já estava acontecendo em outros estados brasileiros e que não seria diferente. Agora, o que muda em relação às orientações que vocês já vinham passando a respeito da Covid com a descoberta desses casos em Goiás? Bom, as orientações são as mesmas. Apesar de a gente estar agora com essa confirmação, a gente sabia que isso aconteceria mais cedo ou mais tarde, mas as orientações são as mesmas. Primeiro, vacinação. A gente precisa que todas as pessoas que iniciaram seus esquemas vacinais completem esse esquema vacinal. Em Goiás, nós temos cerca de 2,7 milhões de goianos que não votaram para tomar a primeira dose de reforço. E essa dose de reforço é imprescindível para manter essa proteção alta, principalmente para formas graves e óbitos dessa doença. Então, é necessário que todos completem o seu esquema vacinal. Lúvia, a gente viu aí várias notícias falando que o governo federal vai acabar descartando muita vacina que não foi aplicada. Até dezembro agora deve jogar muita vacina fora. Goiás também vai passar de novo por essa situação das pessoas, como você falou, 2 milhões de goianos não foram tomar a primeira dose de reforço. Ou seja, perdendo vacina e pessoas sem vacinar. É isso? Infelizmente, esse é o cenário que a gente tem hoje. A gente espera que até a data de vencimento desses primeiros lotes, que acontecem agora no final de dezembro, e tem lotes vencendo em períodos diferentes, mas o primeiro vence agora no final de dezembro, a gente espera que a gente consiga utilizar essas doses. E não é só para não jogar a dose fora. Além de recurso público, que também vai para o lixo, é mais uma questão de proteção. São pessoas deixando de se proteger, correndo risco de ter forma grave, sendo que tem vacina disponível. Flúvia, vamos partir do pressuposto de que a pessoa não voltou, não foi tomar, ainda por algum tipo de falta de informação. Como que eu descubro, eu por exemplo, o Luares, é claro, é uma pergunta, é só um exemplo. Eu já tomei a adiância e tomei a primeira, a segunda e o reforço. Como é que eu descubro, se eu já estou na época de tomar mais um reforço, como é que eu descubro isso, se eu perdi o papelzinho, se eu não lembro mais, se eu não sei quando é que eu vou fazer, talvez nove meses, que é o período que estaria desprotegido. Como é que eu descubro isso para fazer uma pesquisa agora, por exemplo? Bom, uma opção que a gente tem hoje é você utilizar o ConectSUS. O ConectSUS, ele é um sistema nacional que possibilita a verificação dessa situação vacinal. Agora, se ele não tem cartão, o papel, se ele não consegue acessar o ConectSUS, o que acontece? Ele precisa procurar a unidade de saúde onde ele tomou a vacina para saber se lá ele consegue resgatar essa informação. Agora, se não houver a informação do cartão, se não houver no ConectSUS, se na unidade ele não conseguiu, infelizmente a gente vai ter que considerar como não vacinado. Mas tem todas essas formas iniciais para procurar essa informação antes. Várias cidades e alguns estados discutindo a adoção, o retorno da máscara, ampliando o número de locais. Em Goiás, já existe debate, conversa a respeito desse assunto, além de casos que a gente divulgou, como faculdade e outros locais, por exemplo? Olha, sim, tem uma nota de recomendação da Secretaria de Estado da Saúde. A gente fez uma atualização dessa nota, que já estava vigente, ela não deixou de ser recomendada. E nessa nota a gente deixa muito claro quem deve usar máscara, em que situações que a gente recomenda fortemente o uso de máscaras. Dentre elas, locais com grandes aglomerações de pessoas onde há pouca ventilação, pessoas imunossuprimidas, idosos, gestantes, a gente recomenda fortemente o uso de máscaras. Flúvio, nós temos o caso da chamada quinta dose, ou seja, a pessoa que tomou a primeira e segunda dose, depois tomou o primeiro e segundo reforço. Essas pessoas, quando é que elas devem procurar o posto de saúde para tomar essa chamada quinta dose? A quinta dose hoje está recomendada, preconizada para pessoas imunossuprimidas. Então, só essas pessoas, até este momento, elas estão aptas, né, ou liberadas para tomarem a quinta dose. Agora, o Ares, vou chamar a atenção para a quarta dose, inclusive. Pessoas a partir de 30 anos de idade, aqui no estado de Goiás, elas estão elegíveis para receber a quarta dose. Então, é importante que essas pessoas procurem, caso não tenham recebido. E eu chamo a atenção também para aqueles outros 2 milhões que já deveriam ter recebido a primeira dose de reforço e que ainda não procuraram as nossas unidades. Para a gente encerrar aqui, Flúvia, como é que está a questão de mortes e internação em Goiás em relação à Covid? Até o momento, Lórias, a gente não vê o impacto no aumento de casos graves, ou seja, hospitalizados e principalmente de óbitos. Isso nos traz um pouco mais de tranquilidade, mas a gente sabe que se aumenta muito a transmissão, se aumenta muito o número de casos, a chance de uma pessoa mais debilitada se infectar e ter uma forma grave óbita é maior. Por isso, a gente tem essa preocupação, diminuir ao máximo a transmissão e, principalmente, vacinar. A vacina é o que vai aumentar a proteção e diminuir o risco de ter forma grave óbita. Quero agradecer aqui a Flúvia Murim, superintendente de Vigilância em Saúde aqui do estado. E só lembrar para você, gente, né? Flúvia, eu já era para ter falado isso aqui. Tem um cidadão que anda divulgando as bobagens da internet sobre vacina, só que aí eu fui vasculhar a rede social dele, ele tomou a vacina, ou seja, ele fala mal da vacina, mas ele tomou a vacina. Então, cuidado com as pessoas e eu ando questionando muito o tal do digital influencer, que não influencia para o bem nada, né? É um mero de caça curtida, caça like na internet. Cuidado, ouça. A Flúvia, ela é concursada, ela está lá, independente de quem estiver no poder, ela está lá com o profissional da Vigilância Sanitária, da área de vacinação. O médico, ele estudou para isso, os pesquisadores estudaram para isso. Cuidado com, palavras minhas, idiotas que andam pregando muitas coisas na internet só para ver você morrer e passar mal por causa de questões políticas. Os políticos passam. A nossa vida, a minha vida, da minha mãe e do meu pai, ficou aí. Então, a gente precisa aprender a escutar pessoas corretas. Cuidado com os idiotas que andam pregando coisas na internet.